Zona Leste Zona Leste Vamos vocês O porquê que essa porra é um campo menado Quantas vezes eu pensei em me jogar daqui Mas aí, minha área é tudo que eu tenho A minha vida é aqui, eu não consigo sair É muito fácil fugir, mas eu não vou Não vou trair quem eu fui, quem eu sou Gosto de onde eu tô, e de onde eu vi Ensinar bem toda fazenda, foi muito bom pra mim Cada lugar um lugar, cada lugar uma lei Cada lei uma razão, eu sempre respeitei Qualquer jurisdição, qualquer aia Já que só tem doado pra já um missionário Puxar, perder a Itaú, João Misa Eu tento adivinhar o que você mais precisa Levanta sua coma, vou comprar uns panos Um advogado pra tirar seu mano Do dia da visita você diz Que eu vou mandar cigarro pros malucos lá no X Então, como eu tava dizendo sangue bom Isso não é sermão, ouve aí, tem o dom Eu sei como é que é, foda, parceiro É, a maldade na cabeça o dia inteiro Nada de roupa, nada de carro Sem emprego, não tem hip hop Não tem rolê, sem dinheiro Sendo assim, sem chance, sem mulher Você sabe muito bem o que ela quer Me contem uma de caráter se você puder Mas tem, é embaçado, não é? Ninguém é mais que ninguém, absolutamente Aqui quem fala é mais um sobrevivente Eu era só moleque Só pensava em dançar Cabelo black e tênis alta Na roda da função, mal zoeira Tomando vinho seco e bota da fogueira A noite inteira, só contando história Sobre o crime, sobre as frutas na escola Não lutava a minha irmã Levava nada sério, admirava os ladrões E os malandro mais velhos Mas se liga, olha ao seu redor e me diga O que melhorou, da fusão que sobrou Sei lá, muito velório Rolou de lá pra cá De lá pra cá Qual a próxima mãe que vai chorar? Demorou, mas hoje eu posso compreender Que malandragem de verdade é viver Agradeço a Deus Farei no meio do caminho Me olhei pra trás Nos outros nomes todos foram longe demais Cemitério São Luís aqui Mais que merda, meu oitão tá até a boca Que vida louca, por que que tem que ser assim? Hoje eu sonhei que o fulano aproximou de mim Agora eu quero ver o ladrão Pá, 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 pá Sai, só é só, eu deixo a guerra Sento sentido, é um dó Eu tô esperto Morrer é um fator Quase o fome, vou Tenho o bolso na agulha Mais cinco no campo Então vai Joga o jogo, vamo lá Caiu a oito, eu mato a paz Eu não preciso de muito pra sentir me capaz De encontrar a fábula mágica da paz Eu vou procurar, sei que vou encontrar Eu vou procurar, eu vou procurar Você não volta uma pedra Mas eu vou atrás Eu vou procurar, sei que vou encontrar Eu vou procurar, eu vou procurar Você não volta uma pedra Mas eu vou atrás Caralho, que calor, que oração agora Dá pra ouvir a pipetada gritando e afora Hoje, hoje, acordei cedo pra ver Sentia a brisa da manhã e o sol nasceu É época de pipa, o céu tá cheio Quis anos atrás eu tava ali no meio Bebeu de quando era pequeno Eu e os cara Faz tempo aí, bravo, boa cara E o tempo não para Hoje tá da hora o esquema pra sair Mas, mano, não demora, mano, chega aí Eu vi um monte, os tiros eu vi um monte Então diz que tem rapaz de sangue no cantão Mas se bruto ou da mão É sempre a mesma ideia junto Treta, tiro, sangue, aí muda de assunto Traz a pinta pra ouvir porque eu tô sem Principalmente aquela lá do Jorge Bem Uma pá de mano, peso, chora solidão Uma pá de mano, solto, sem disposição E vem orando por aí Rádio, tênis, calça, acende no cachimbo Virou fumaça, não é por nada não Mas aí, vem me liga, ó A minha liberdade eu curto bem melhor Não toquei aí pra ouvir os outros falam Quatro, cinco, seis, preto, nu, opala Pode vir, gabé, paga pá Toda a minha namora Na maior, sem goró Sem faca, sem pó Eu tô ligeiro Eu tenho a minha regra Eu não sou pedeiro Eu não fumo pedra O rolê com os aliados já me faz feliz Respeito o voto é a chave É o que eu sempre quis Procure a sua, minha, eu vou atrás Vamos juntos Da fórmula mágica da paz Eu vou procurar, eu sei que vou encontrar Eu vou procurar, eu vou procurar Você não bota uma preta, mas eu vou atrás Da fórmula mágica da paz Eu vou procurar, eu sei que vou encontrar Eu vou procurar, eu vou procurar Você não bota uma preta, mas eu vou atrás Lindo, 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 lindo Porque show em correria, no sabor do hospital Dia das crianças, feriado, lindo pro final Sangue e agonia, entra pelo corredor Ele tá vivo, não, pelo amor de Deus, voltou Quatro tiros no pescoço pra cima Punta que pariu, a chance é mínima Aqui fora, revolta e dor Ladendo, estado desesperador Eu percebi quem eu sou realmente O meu subconsciente Aí, mano, bravo, vacilão, cadê você? Seu mano tá morrendo, o que você vai fazer? Pode crer Eu me senti útil, eu me senti pequeno Mas o cuzão fica ativo Vai vendo Puta desespero, não dá pra acreditar Não, que pesadelo Eu quero acordar Não dá, não deu Não daria de jeito nenhum O dele era só mais um rapaz comum Dali há poucos minutos Dali há poucos minutos Mais uma dona Maria de luta Na parede o sinal da cruz Eu não sei o que você vai fazer? Eu não sei o que você vai fazer Mais um aviso, o emissário Agora sim, já inclui o capô redondo Seu itinerário Eu tô confuso, preciso pensar É, me dá o tempo pra eu raciocinar É, eu já não sei distribuir Quem tá errado, sei lá Minha ideologia E flaqueceu Preto, banco, polícia, ladrão Ou eu Quem é mais filhada? Eu nem sei Aí, fudeu Decepção, essas horas A depressão quer me pegar Vou sair fora Dois de novembro eram afinados Eu parei em feitos Eu sou Luiz do outro lado Durante uma meia hora Olhei um por um E o que todas as senhoras tinham me confundi A roupa humilde, a pele escura O rosto abatido pela vida dura Colocando flores sobre a sepultura Podia ser a nossa mãe de loucura Cada lugar uma lei, eu tô ligado Mas no extremo sul da zona sul tá tudo errado Se equivale muito boa na sua vida Nossa lei é falha, violenta e suicida E me diz que não se revela Parágrafo primeiro na lei da favela Legal, assustador É quando se descobre Que tudo deu em nada E que só morre o pobre Irmão A gente vive se matando, irmão Por quê? Não me olhe assim, eu sou igual a você Disse o seu gatilho Disse o seu gatilho E que nutre da humildade Meu rap é o frio Zona Leste Só deixa o coração cantar Vou dizer Zona Leste Só deixa o coração cantar A sua paz A sua paz A sua paz É o dente de crianças Cachorros Veras Entendeu rapaz? Flores Natureza Rios Água limpa pra beber Rapaz Essa foi a vida que Deus preparou pra você Mas esse ser humano é ambicioso Ele estragou tudo Ele estragou tudo Vamos viver Esse é o caos Esse é o mundo que você convive hoje Século XXI Pra geração do século XXI O que você vai fazer pra mudar? Cruzar os braços e reclamar Ou você vai ser a revolução Minha pessoa Acredito em você, rapaz Procure a sua Eu vou atrás da minha Fórmula mágica da paz